O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Querência, juntamente com o INCRA, está realizando um trabalho de orientação e de titulação na oportunidade. A presidente do sindicato, a senhora Cláudia Santos, explica que o INCRA está no nosso município de Querência realizando atividades internas e internas. Foi realizado uma lista de chamamento de pessoas que receberão a sua titulação de sua terra. A Cláudia explica quem são as pessoas e quais documentos necessitam. O INCRA, mais precisamente a Ilda, a servidora Ilda, ela já estava aqui no município desde o final de semana, então ela já estava fazendo um trabalho no Coutinho União, recebendo alguma documentação e o pessoal do Brasil Novo. E hoje, especificamente, ela está atendendo o pingos d'água aqui no sindicato. Na verdade, já tem uma lista, então com base naquela lista, tem os processos. E aí, além da... ela está pegando a documentação, porque as vistorias para titulação, elas aconteceram em 2017. Então, praticamente reforçando essas vistorias. E essas pessoas que estão na lista, são aquelas pessoas que estão aptas. Pessoas que não têm nenhum tipo de pendência, porque nós temos ainda hoje algumas pessoas que estão bloqueadas pelo INCRA. Então, essas pessoas que não conseguem receber o título, enquanto não regularizar a situação. Então, hoje, ela está realizando, pegando a documentação, conversando com as pessoas, e terá alguns casos que serão necessários as vistorias a campo. Então, posterior, terminando, encerrando esse trabalho de coleta de documentos aqui na cidade, ela estará indo para campo, realizando as vistorias. Então, nós acreditamos que dois, três dias é necessário para ela estar fazendo a documentação. Na sexta-feira, o sindicato divulgou a lista, solicitando que as pessoas comparecessem hoje. Só que, assim, ela não vai conseguir atender todos dessa lista, até porque era em torno de 74, 75 pessoas. Então, ela consegue fazer, às vezes, por dia, o atendimento aqui, em torno de 24, 25 atendimentos. Então, as pessoas não precisam vir todas hoje. Pode disponibilizar um pouco de tempo amanhã. E nós vamos estar divulgando como que está o trabalho dela. Ou seja, de uma forma ou outra, todas as pessoas desta lista citadas vão ser atendidas. Vão ser atendidas. E, assim, cada situação vai ser analisada. Cada problema, a gente está tentando resolver. Nós estamos sempre em diálogo com o INCRA. Esse trabalho já foi uma conversa que o sindicato, a prefeitura também, já vinha cobrando o que era necessário. Então, o sindicato reforçou bastante a importância da liberação desses títulos. São várias pessoas que estão precisando da liberação desses títulos, não só do Pingos d'Água, mas do Coutinho União, do Brasil Novo. Então, esse é um trabalho muito importante. Por quê? A partir do momento que essas pessoas têm esse título, é uma segurança a mais, realmente, para quem está lá dentro das suas áreas. E o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais vem realizando outros trabalhos também que beneficiam essas famílias, essas comunidades. Sim, além da titulação, posterior à titulação, nós fazemos aqui no sindicato a solicitação da baixa das clausas resolutivas, os boletos para pagamento desse título, o ITR, que é necessário, a emissão dos boletos para o pagamento do CCIR. E outra coisa que é fundamental, Lu, que a diretoria do sindicato, não só essa, mas as diretorias anteriores vinham cobrando muito, é a questão dos nossos assentados, dos nossos agricultores familiares, guardar as notas fiscais. Esse trabalho de orientação a gente já vem fazendo há bastante tempo. Só que nós estamos vendo que algumas pessoas não dão muita importância para isso. E hoje, um dos documentos que é necessário para esse trabalho aqui do INCRA é as notas fiscais. Como eu falei, a última vistoria para a titulação aconteceu em 2017. E de lá para cá, o INCRA não compareceu mais. Então, eles vêm solicitando que as pessoas tenham as notas fiscais de 2018, 2019 e 2020. E muitas famílias, às vezes, até emitem, mas não guardam. Outras não fazem questão de emitir a nota fiscal. Então, é de suma importância. Os agricultores têm que ter o hábito, o costume, realmente, de ter, além de solicitar, de guardar essas notas. Então, o sindicato vem fazendo esse trabalho também de orientação e de encaminhamento de documentos. Nós temos muitas famílias dentro dos assentamentos que precisam da homologação. A titulação é um segundo passo. O primeiro passo é a homologação. Então, o sindicato vem fazendo esse intercâmbio também nessa ponte entre o agricultor e o INCRA. Então, nós encaminhamos toda a documentação necessária também para as pessoas que precisam de homologação. E hoje, o que a gente pôde observar, ali na frente, muitas procuras de pessoas, é justamente isso. Documentações, às vezes, irregular. Exato, Lu. Nós já temos um número bastante expressivo de pessoas procurando. Inclusive, pessoas que não estavam na lista. E aí, principalmente, as pessoas que não estão na lista, às vezes, quando a gente vai verificar, ela está bloqueada. Ela ficou devendo algum tipo de documento para o INCRA. Então, ele tem que procurar o sindicato para poder regularizar essa situação junto ao INCRA. Como eu falei, o sindicato é o elo entre o agricultor e o INCRA. Nós estamos aqui no meio e conversando diretamente. Às vezes, o agricultor, ele está lá, ele tem dificuldade em estar ligando. Nem sempre o INCRA atende a ligação, mas o sindicato faz essa ponte. Então, é importantíssimo que essas pessoas nos procurem para estar organizando primeiro a sua situação. E aí, conseguindo ser homologado, ser titulado e ter a sua área escriturada. Depois da titulação, é realmente a escritura da terra que ele vai ter. Cláudia, mais alguma informação a ser repassada, assunto discutido, iniciando aí a semana? E também estamos na metade do mês de agosto, muitas ações ainda para acontecer. Exato, Lu. Não só reforçando os nossos horários de atendimento, das 7h30 às 11h30, de 1h30 às 5h30. Hoje, nós estamos aí realmente com toda essa atividade, é bastante intensivo e dando uma atenção toda especial a essas pessoas que estão vindo, que precisam, às vezes, do auxílio de alguma documentação. Então, praticamente essa semana, nós estaremos auxiliando tanto os agricultores que estão precisando do título, quanto ao INCRA que está aqui realizando o trabalho. Obrigado. Obrigado.